Metade de 2020 já foi, e na Clabin, assim como no mundo, muita coisa aconteceu. Nossos resultados no segundo trimestre do ano demonstram que mantivemos nossas operações em ritmo de cruzeiro, mas tomando todos os cuidados necessários para garantir a segurança dos nossos colaboradores e das comunidades. Além disso, agilidade na tomada de decisões para garantir o atendimento das demandas do mercado foi fator fundamental. Fomos importantes nesse momento, pois fazemos parte da cadeia de itens essenciais, fornecendo papéis e embalagens de papéis para alimentos e produtos de higiene e limpeza, por exemplo. Consequência disso foi o nosso EBITDA, que atingiu o melhor resultado de nossa história. O EBITDA é importante porque mostra o quanto a empresa gera com suas operações. Já a receita líquida é importante por outro motivo. Nosso portfólio tem quase tudo que você possa imaginar de papel e celulose. E a soma de tudo que vendemos é a nossa receita bruta. Desse valor, nós tiramos devoluções, descontos e impostos sobre vendas. E a receita bruta se transforma em receita líquida. Ela aponta o quanto da demanda por nossos produtos vai, de fato, para nosso caixa. Fatores como o câmbio, o atendimento ao setor de bens essenciais e a flexibilidade da Klabin garantiram o bom desempenho da empresa. Por isso, nosso volume de vendas para papéis, embalagens e celulose também cresceu. As vendas de embalagens, especialmente para o segmento de e-commerce, se mostram cada vez mais fortes. E a Klabin, mais uma vez, mostrou que está preparada, inclusive para inovar. Tudo isso mantendo nosso compromisso com a sustentabilidade. Fomos uma das signatárias da carta enviada ao governo federal solicitando ações contra o desmatamento ilegal da Amazônia. Também divulgamos nosso relatório de sustentabilidade 2019, elaborado a partir da metodologia GRI, referência para a prestação de contas no mundo todo. Falando em referência, formalizamos ainda novas políticas financeiras para orientar o pagamento de proventos a acionistas e o endividamento financeiro. Com transparência, renovamos nosso compromisso com você. Seguiremos com a guarda alta, tomando os cuidados necessários em nossas operações e buscando os melhores resultados. Porque o que mais importa para nós é traçarmos juntos esse novo futuro que nos espera. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto